Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters. No último episódio, nós, cara, fizemos muita coisa. Começando por um Yo-Kai muito especial que nós pegamos, que é o Butchinyan. Não só o melhor Yo-Kai atualmente de Rank C no nosso atual nível do jogo, como também a fusão de Whisper e de Banner. Além dele, nós temos o Stealthail e o Brushiro, que conquistamos também no episódio anterior. E não só isso, nós também temos agora Key Quests, que nós temos que completar. No episódio passado, completamos uma e agora temos que completar mais duas. Eu não sei por que sai do menu, mas enfim. Essa daqui foi a que completamos. Nós tínhamos que pegar uma cigarra marrom para o pai de um garoto dar no aniversário dele. Muito estranho, eu sei. E hoje, nesse episódio, iremos completar essas outras duas, começando pela Matt's Don't Give Up. Tá tendo uma discussão na escola de Springdale. Os meus amigos da sala estavam jogando futebol e agora eles estão numa briga. Vamos dar uma olhada antes que o pior aconteça. Bom, e é por isso que estamos aqui na entrada, ou melhor, na parte de trás da escola, pois estamos atrás dos nossos amiguinhos jogando bola. E aqui estão eles. Ei, e aí, cara? Não! Com certeza foi gol! Eu tenho certeza disso! Que parte que não foi? Qual o problema, Daniel? Você parece bem zangado. Ah, e aí, Nate? Você quer ouvir uma coisa bem escrota? Nós estávamos jogando futebol, certo? E eu fiz um chute, certo? Foi perfeito! Foi um chute perfeito! Mas aí o Matt estava dizendo, 6 chances! Não foi gol! Mas foi totalmente um gol! Com certeza! 6 chances! Não foi um gol! Pera, por que ele está falando assim? De qualquer forma, Nate, eu acredito que alguém precise de ajuda aqui. Como vocês podem dizer isso? A gente nem sequer sabe qual é o problema. Parece uma oportunidade ótima para fazermos uma boa ação. É! O Matt está agindo bem estranho. A gente tem que fazer alguma coisa. Ok, aqui está a Quest. Nós só temos que resolver o problema, que eu ainda não sei qual é, mas... Na verdade, eu sei que eu sou apenas roleplay... Enfim! Sim! Esse é o espírito! Primeiro, precisamos identificar a causa. O comportamento do Matt pode ser resultado do calor no verão, ou então... O que foi isso, Nate? O quê? Não! Eu não disse nada! Eu não disse nada! O que foi isso, Nate? Você vai começar a agir estranho comigo também? Não, não se preocupa, cara com a cor da roupa da Anne. Não, não tem problema nenhum acontecendo aqui, Daniel. Só uma explicação para não estarmos ouvindo essa voz. Isso deve significar que é um trabalho de um yokai. Não é um yokai. Não é um yokai. Definitivamente é um yokai. Cara, eu amo o diálogo de yokai watch. Sim! E ele deve estar por perto, se podemos ouvi-lo. Procure pela área com o seu yokai watch. Ok, pode deixar. Essa é a nossa missão atual. Procurar por um yokai. E onde será que ele está? Hum, ele não está aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Uh! Aí estão eles. Na verdade são três. Então... É. Parece que temos apuros em triplo. É. Eu vou parar de ser tão cringe assim. Prometo. Bom, aqui estão eles. E eu achei vocês. Vocês três são a razão pela qual o mestre está agindo estranho. Não! Não! Ele não está agindo estranho. Agora vocês perceberam por que eu estou fazendo esse barulho de porco por causa do nariz deles. Não é isso! Definitivamente está agindo estranho. Vocês espiritaram o Matt. Ele está falando exatamente o que vocês querem que ele fale. Não! Não, não! Não espiritamos ninguém. Seixão! Seixão! Por que vocês continuam fazendo isso? Apenas admitam! Ah! Vocês devem ser o tipo mais teimoso de yokai. Esses Northens. Eles não têm a menor vontade de admitir nada em suas vidas. É a primeira coisa que você diz sem ter que checar o seu yokai pad, cara. Bom trabalho, Whisper. E eles não estão apenas ignorando... Eles estão também fazendo barulho com seus narizes. Ah! Que? Aham! Você acertou em cheio. Eles não vão nem sequer admitir que seu nariz estão escorrendo. Ah, tanto faz. Nós precisamos parar eles de espiritar o Matt. Então vamos meter a porrada neles! É verdade. Nós temos que encontrar um jeito de conversar com eles. Não é isso. Não? Nós não vamos aceitar. Sem uma luta antes. Sem chances. Ah! Pera, maluco. Já? Ok, isso facilita demais as coisas pra mim. Muito obrigado, cara. E agora vai explicar o sistema de batalhas. Tudo bem, tudo bem. Eu ainda não posso trocar aparentemente de yokai. Que é uma pena. Eu queria poder girar pra usar o ultimate do Butinian. Mas eu acho que ainda não vai ser o caso. Eu vou apenas usar o ultimate do Jibana. Isso deve ser mais do que o suficiente. E tem dois Sandmans aqui. Eu não sei se eles são yokais. Eu realmente não me lembro. Eles podem ser apenas, sei lá, versões pra essa quest em específica. Já que estamos no meio do parque e tem areia no chão. Eles provavelmente são yokais, pra ser bem sinceros. Mas enfim. O que importa é que nós derrotamos eles com apenas um ultimate do Jibana. Que é super roubado no early game. E agora... Vamos ver se eles param os espiritários. Uh, eles pararam. Nós nunca perdemos uma batalha. As suas negações estão começando a ficar tediosas. Mas eles são muito fortes juntos. Eles até respiram em sincronia. Hã? O que é? Não. Não estamos acostumados a serem elogiados. Não estamos preparados pra isso. Sem chance. De onde vem tudo isso? Eu nunca vi antes. Não é isso. Interessante. Eles estão começando a admitir coisas. Ótimo. Nossers, por que não nos tornamos amigos? Vai ser bem mais divertido do que espiritário Matt. Ah, amigos? Nós nunca ouvimos essa palavra. Nosso amigo Nate. Mas que incrível. Nós conseguimos pessoal direitos pra se tornar nossos amigos? Não. Pera, que? Sério? Vocês não nos convenceram ainda. Sem chances. Mas não iremos espiritar mais ninguém. Sem chances. Céus. Por favor, vou embora. Obrigado. Bom. Talvez o Matt agora admita que foi gol de verdade. Porque esse era o objetivo de tudo, né? Cara, como as coisas saem um pouco do contexto. Mas pra explicar uma coisa simples no final. E aí, Matt? E aí, Matt? Deixa eu perguntar de novo. Aquilo foi gol antes? Por favor, diz que sim. Se você não disser que sim, eu vou arrebentar a sua cara. É. Foi sim. Finalmente. Aquele foi um gol excelente. É claro que foi gol. Eu não tinha visto direito. Vocês não estavam errados. Eu não vou mais brigar. Foi culpa minha. Ah, ótimo. Eu não queria dizer que não foi gol. Nate, parece que nós conseguimos. Solucionamos o problema. Mas ele ainda tá falando bem estranho. Deve ser efeito colateral. Não olhe para nós. Não fizemos nada. Nós não estamos mais espiritando ninguém. Sem chances. Não é isso. Ok. Obrigado. Eu realmente queria poder parar de fazer esse maldito barulho. Espero nunca mais te dublar vocês, mas... Consegui... Uh! Whisperer disse charme! Ele tem frases novas agora, minha nossa. Cara, como eu amo esse jogo. Agora sim, eu tô finalmente voltando a amar completamente. 100% de Yookawatch. Eu tava com 99% de Yookawatch. Eu tava com 99% de Yookawatch. Speed 8, Strength Man 5. Ou Speed 8 e Spirit Man 5. Eu acho que eu vou pelo Spirit Man 5. Eu posso ter um Yookawatch com bastante velocidade e força ao mesmo tempo. Então, é que vale mais a pena. What? Eu juro de ter visto essa... Eu já vi essa bônus scene em Yookawatch 1. What the fuck? Eu queria uma bônus scene nova. Não é justo. Droga. Mas tudo bem. Completamos mais uma das key quests. É difícil falar isso assim. Key quests. E agora só falta essa. Em Uptown Spirit Dale, um funcionário do Everton Mart, ele está precisando de ajuda. Provavelmente só nós. Eu e o Whisper somos as pessoas mais capacitadas para fazer isso. Uma criança e o seu fantasma em Yokai. Eu acho que isso foi um tanto quanto redundante falar fantasma em Yokai, mas dane-se. Vamos para o Everton Mart. Esse lugar aí, que eu... Acho que sei que é aqui. É aqui mesmo. Exatamente. Eu amo o fato de eles terem usado a mesma cidade. De Yookawatch 1 para Yookawatch 2. Eu me sinto muito em casa agora. Onde está você, amigo? Funcionário do Everton Mart. Funcionário do... Do coisa. What the fuck? Não tinha ninguém ali. Ahn... Pera. Eu consigo marcar onde está? Será que não é aqui? Deixa eu... Ahn... Marcar isso aqui como objetivo e... Será que não é ali onde eu estava? Não. What the fuck? Definitivamente é aqui. Tem uma seta apontando para cá. Por que eu não vi a pessoa antes? O único funcionário que tem é esse caixa aqui. Que está me dizendo... Oh! Ok. Isso explica muito. Ah, bem-vindo. Você é um cliente. Você é um cliente, certo? Me diz que sim. Por favor. O que? Ahn... Eu lamento. É que faz tanto tempo. Ah, qual é o problema? Eu nunca mais tive clientes aqui na loja. Os meus irmãos e eu administramos uma cadeia de mercados e a minha loja sempre tem as piores vendas. Eu tenho certeza que o local da loja não é o problema. Nate, parece que temos grandes perigos aqui para consertar. Nós temos que ter uma solução. Vamos ajudá-lo, né? É claro que sim. Whisperry, eu acabei de inventar as suas falas porque eu imaginei que você disse isso. Ahn... O quê? Mas eu sou só uma criança. O que você está falando? Você tem os seus amigos e okaz que podem te ajudar, não tem? Você está pronto para qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Ahn... Tem certeza disso? Eu acho que ele tem, Nate. Bom! Aparentemente eu não tenho nada para fazermos mais aqui. Eu me sinto um completo noob com a marcação. Mas eu acho que é necessário pelo menos para fluir o episódio. Eu sinto um forte yokai. Será que é trabalho de um yokai que está mantendo os clientes longe? Talvez seja. Vamos procurar por aí em volta da loja de conveniências. Ok. Tem um yokai bem perto, na real. Whisper, pode me dizer onde ele está. Oh! Pera! Ahn... Aqui. Isso é um yokai. Isso é um yokai. Pera. Isso não parece ser um yokai. Isso é uma placa. Ahn... Isso é uma placa. Ou um quadro, na verdade, né? Mas... Hã? Uma placa estranha pareceu. Isso é um yokai. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é um quadro de enganações. Um quadro de enganações... Tem um quiz yokai escrito no quadro de enganações. Hã? Um quiz yokai? Isso é... Ei, ei. Deixe terminar. Se você conseguir resolver o quiz yokai escrito no quadro de enganações... Uma misteriosa coisa estranha irá aparecer. E a resposta para esse quiz yokai irá trazer o yokai para o ponto dessa misteriosa coisa. E... Vai trazer ele para essa coisa e... Eu não faço ideia. O quê? Você ainda não sabe? Bem... É um quadro de enganações. Ele é bem enganador. Eu tenho certeza que... Podemos descobrir definitivamente. Definitivamente. É, é, é. E então... Será uma boa chance para podermos ajudar a loja. Será uma boa coisa. Por que você está me olhando desse jeito? Acredite em mim. É uma boa coisa que irá acontecer. Então, de qualquer jeito, vamos solucionar o quiz yokai. Tenho certeza disso. É... Bom, não temos nada a perder, eu acho. Oh, caramba. Usar roupas normais. É da tribo Heartful. E... Inspirar as pessoas para ficarem com fome. Eu já sei quem é! Eu só não lembro como que escreve o nome dele exatamente. É o Han Gramps. Certo? É o Han Gramps. Só pode ser. Ele usa roupas normais da tribo de Corações. E... Inspirar as pessoas para ficar com fome. Han... 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 De Hanbury. E Gramps de vovô. É o Han Gramps. Eu tenho certeza. Eu só não lembro se era Gramps. Se o Gramps se escreve com N ou com M. Eu vou tentar primeiro com N. Eu posso estar me enganando. Mas vai o... Han... Han... Eu acho que... Eu não sei. É com um dos dois. Eu não faço a menor ideia de qual um dos dois é. Mas é o Han Gramps. Por favor, deixa que tá certo. Ah... Ok. É o Han Gramps com M no lugar do N. Eu tenho certeza disso. Se eu não tiver, eu vou comer a minha luva nesse exato momento. Eu não estou usando luva, mas vamos fingir que estou. E... Yes! Eu sabia que era o Han Gramps. Nossa, luva, você acabou de ser salva. Mesmo você não existindo exatamente. Mas... Aí está ele, cara. Conseguimos. Quase que de primeira. Eu gosto de considerar que foi de primeira. Uou, estava certo. Um círculo estranho apareceu do nada aqui. Nate, você não acreditava em mim. Enfim, esse é o ponto do Yokai. Agora, com esse ponto, parece que temos que trazer o Han Gramps para cá. Mas, eu ainda não fiz amizade com nenhum Han Gramps. Fiz? Eu preciso encontrar esse Yokai em algum lugar para me tornar amigo dele. Agora que você disse... Eu acho que encontraríamos o Han Gramps perto dessa loja de conveniências. Mas o Han Gramps não está aqui. É... Foi a vez que encontramos ele no primeiro episódio. Será que ele estaria na sua cozinha, Nate? Hum. Não, isso seria muito conveniente. Hum... Vamos lá, checar de qualquer jeito. É, eu acho que... Eu acho que esse jogo já é conveniente demais para o nosso lado. E seria muito estranho se ele tivesse comentado isso e ele não estivesse lá, né? Então, vamos assumir que o Han Gramps não está na minha cozinha, mas ele definitivamente está. Enfim. Vamos lá, Whisper. Onde será que ele está? Será que ele está na minha cozinha? Essa não. What the fuck, mãe? Hum? Será que tem o Han Gramps mesmo na sua cozinha? É só uma piada. Isso seria muito inconveniente. Ah, o que minha mãe está fazendo? Estou com tanta fome. Alguma coisa doce. Eu preciso de algo doce. Ah, eu tenho certeza que tem uma barra de chocolate aqui em algum lugar. Ah, eu comprei elas para o Nate, mas eu acho que eu vou apenas comê-las. Oh, oh, peraí. Ah, mãe. Não, não come minha barra. Isso não é um pouco estranho? Você nem sequer é o de Bunny e está tentando comer minha barra de chocolate? Ah, será que ela foi espiritada por algum yokai? Hã? Parece que é o caso. Ok, então, mãe. É, me devolve a minha barra. Onde está esse yokai? Oh, achei. É você, Han Gramps. Eu saí que era você. Era conveniente demais, mas esse jogo é conveniente demais também. Então, volta aqui, cara. Você não vai deixar minha mãe comer minha barra de chocolate, né? Por favor. Aí está ele. Vem aqui, cara. Parece que eu pulei o diálogo com minha mãe. Te achei. Mas esse é o Han Gramps. É, o Han Gramps. Ele está mesmo aqui. Digo, oh, isso foi conveniente. Mas foi perfeito. Você deveria se tornar amigo deste yokai. Depois disso, você pode levá-lo para o ponto do yokai. Faz sentido para mim. É. Senhor, você tem um minuto. Você consegue me ver? Então, eu tenho algo para te perguntar. Tem bastante comida aqui neste refrigerador. E eu não sei como abri-lo. Está vendo? Refrigeradores são difíceis para um jovem, senhor. Você não pode apenas ficar pegando a comida do freezer. Embora sejamos os únicos que possamos fazer isso. Han Gramps. A comprovadora do Han Gramps é bolinho de arroz. Ah, bolinho de arroz, hã? Eu me pergunto se eu tenho algum comigo. Se você não tiver, você pode ir para a loja comprar alguns. Eu tenho certeza que vai fazer o homem da loja de conveniências muito feliz. Então, vamos lá pegar um pouco. Quanto mais barato, deve estar tudo bem. Ele gosta mais da Plum Rice Ball. Ah, isso foi meio pão duro. Bom, nós conseguimos já os bolinhos de arroz. Até porque o Whisper nos deu para poder pegar alguns Yo-Kais. Então, vamos usar eles mesmos para poder conquistar o Han Gramps. Ah, não. Deixa o freezer sozinho. Nós trouxemos conta para você. Você queria um bolinho de arroz, certo? Então, apenas deu um para ele. E aí está. Temos o bolinho de arroz que o Whisper nos deu, na verdade. Isso é um... Bolinho de arroz? Jovem, como você talvez tenha encontrado em seu coração um espaço para me dar um bolinho de arroz? Ah, sim, é claro. Eu tenho outros dois aqui comigo, então não tem problema. Oh, muito obrigado. Com isso, a minha fome profunda chegou ao fim. Ah, que ótimo. Obrigado. Deixa o meu refrigerador e faz. Me abaixa o colar também. Pelo menos, é o que eu posso agradecer para vocês. Você pode usar o meu poder. Han Gramps. Valeu, Han Gramps. Seja bem-vindo, equipe. Eu cortei a sua fala. Parece que eu estava completamente enganado no episódio anterior sobre não poder cortar a fala. Enfim, é uma coisa que nós temos que trabalhar ainda. Então, não está 100%, não sei disso. Mas, conseguimos ele para o nosso lado. E agora deve ser bem fácil levá-lo para o ponto do Yokai. em frente à loja. É uma quest bem interessante de ter ali e tudo mais. Eu gostei da parte do quiz. Então, talvez eu faça mais quests assim, eu não sei. Bom, agora que nós temos ele ao nosso lado, nós podemos literalmente completar aquela key quest. Então, talvez voltar à história. Na verdade, não. Nós com certeza vamos voltar à história quando nós terminarmos a key quest. É difícil falar isso. Mas... E ainda conseguimos a possibilidade de girar o nosso Yokai Watch. Finalmente, eu vou poder mostrar para vocês o som do Botiniano. Isso vai ser muito legal. O que ele está fazendo? Ele... Parece que está com dor de estômago. Aquele boninho de arroz não foi o suficiente. Eu estou com fome. What the fu... Nate, você poderia tomar conta dele agora? Ah, não é como se você tivesse feito alguma coisa, Wastler. Mas tudo bem. Mãe? Deixa os meus chocolates em paz agora. Tá legal? Eu espero que você tenha entendido. Muito obrigado. Na verdade, eu tenho que falar com ela. Eu quero realmente saber o que ela vai falar. Hum... Que estranho. Eu estava desesperada atrás de um doce agora há pouco. É, eu sei, mãe. Eu vi tudo. Eu vi... Tudo. Então, não adianta você esconder que você estava querendo pegar a minha barra de chocolate. Mas tudo bem. Se não for você, é o de banho, né? Enfim. Agora nós podemos voltar aqui. E com sorte... Ah... Eu só tenho que interagir com a placa, talvez? Não. Eu tenho que interagir com esse círculo aqui. E então colocaram o Hangraps para cá. É... Chamaram o Hangraps. Ok. Legal. Vamos lá. Eu sempre fiz essa fala. Venha, meu amigo. Chamando o Hangraps. Yokai Meron. Faça o seu trabalho. Tan, 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 tan. Hangraps. Eu não sei a música dele. Enfim. Eu acho que eu vou descansar aqui um pouco. Tudo bem, meu velhinho. Pode ficar aí. Relaxa, tá? Só faça o seu trabalho. Quer dar fome? As pessoas. Olha só pra isso. Que legal, cara. Eu acho que eu estou com um pouco de fome agora. Eu vou parar na loja de conveniências para pegar o docinho. É. E você aí também. Parado em nome da fome. Hã? Eu acabei de comer, mas eu acho que aquela comida não foi o bastante. Aí vou eu. Para a loja de conveniências também. É muito conveniente ter uma loja de conveniências justo no momento que eu fico com fome. What the fuck? Ah. Ok. Eu não aguento. O doce sabor dos doces. Eu tenho um estômago para um doce. Quer? Todos eles entraram na loja de conveniências. O Ron Gramps tem realmente um poder com a fome. Não tem? É. Sim. Enfim. Vamos entrar. Vamos ver o que tem lá dentro. E como está a fila. Porque... Deve estar a fila. Muita fila. E o Ron Gramps ainda está fazendo bastante coisa. Que maneiro, velho. Como eu amo esse jogo? É o juiz que eu amo em todos os detalhes. What the fuck? O lixito. Olha só. As pessoas estão fazendo uma fila para se registrar. Minha nossa, cara. É mais do que eu esperava. Eu nunca tive tantos clientes assim na loja. Muito bem. Para mostrar meu agradecimento a vocês. A partir de agora, tudo na loja terá desconto. Ok. Yeah. Maravilha. Uhul. Yeah. Yeah. Nesse caso, eu irei pegar um pudim também. Tem um estômago para cada tipo de doce. Que... Cara, isso não é uma boa desculpa. Você estava malhando até agora. Nate. Eu acho que isso é o que chama de benefício mútuo. Ah. Que? Um benefício o quê? Uhul. Você não se interessa. Você é só uma criança. Uhul. Bem. Ah. Nós conseguimos um benefício para todo mundo. Ah. Eu ainda não entendi isso. Eu só tenho 10 anos. Enfim. A partir de agora, nós podemos comprar qualquer coisa. Vamos lá. E aí? Vai. Compra para mim. Legal. Eu agora tenho acesso ao mercado. What the fuck? É a velha do teleporte de Yokai Watch 1. Por que você está me olhando assim, cara? Por favor. Para de me encarar. Para de me perseguir em todos os jogos de Yokai Watch. É sério. Eu estou te dando um aviso. Tá legal? E aí, cara? Como que está o movimento aqui? E aí, você... Vocês acabaram de ver isso. Ela literalmente saiu correndo. Nós conseguimos muitos clientes. Agora há pouco. É. Eu percebi. Que sorte, hã? Você não os trouxe para cá. Os trouxe... É. Eu juro para vocês. Eu estou ficando com medo. Por que ela está correndo de um lado para o outro? O que é... Não, eu não faço ideia do que você está falando. Ha. Brincadeira. Mas... Nós não estamos aqui para conversa afiada. Você pode comprar qualquer coisa que quiser. Eu vou te dar até um desconto. E eu vou falar para aquela senhora ali parar de correr na loja. Seria legal. Cara, eu estou tão ocupado. Eu vou ter que pedir ajuda extra aqui. É. Se quiser me pagar, eu até posso. Cair um pouquinho. Hein? O Gramps definitivamente fez o trabalho. E mora é aquele velho só... Tem efeito as pessoas ficarem com fome. Ele é bem poderoso. Ah... Eu acho que agora não tem mais problema nenhum na loja de conveniências. Exatamente. Definitivamente é uma coisa boa que nós fizemos nessa loja. E além disso, nós conseguimos o desconto. O que é ótimo. Você percebeu que todo mundo dentro da fila tem a mesma cor de cabelo? Ah... O poder do ponto yokai. É. Muito famosa a propósito. De agora em diante, devemos manter nossos olhos nos quadros de enganações que tem os yokais. Ah... Que... Eu acho que eu ia trazer isso errado. Enfim. Ah... Mas colocar um quadro de enganações... É meio... Sei lá... Ah... Hum... Bem... Ah... Isso é... Hum... Você me pegou nessa, né? Eu ainda não faço a menor ideia de como te responder. É isso? Ah... Era o guardião dos espíritos da cidade. Aquilo definitivamente existia. Você faz alguma ideia do que tá falando? Eu acho que não, né? Eu tô entendendo. Enfim. Conquistamos a terceira e última Key Quest número 1. Ele falou de novo outra coisa. Outstanding. Bom... Eu não sei se vamos ter mais. Provavelmente teremos mais Key Quests. Mas eu já tô muito satisfeito. E muito ansioso pra continuar com a história. Agora que nós completamos essas três Key Quests. E... Eu vou poder pegar o Use Querer. Porque o de Skill não é muito útil pra mim. Agora eu realmente quero um de Karate. Que eu acho ele mais raro até. E eu uso ele muito mais. Então. É. Use Karate. Isso daí é muito pra vocês. Depende muito do seu gosto. E vamos ver. Ah... Bônus de Cine. Eu já vi essa bônus. What the fuck? Hungry? Sério? Eu não tinha visto isso. Eu não sei se isso também tinha Yoka Watch 1 ou... Ah... Uhul! Nós liberamos mais acesso à história. Yay! Já era suposto de conseguirmos isso. Sem ter que fazer isso. Seria muito legal não termos que fazer essas classes. Mas... Enfim. Liberamos. Minha nossa. Já está na hora. Vamos voltar pra casa antes que fique escuro. Boa ideia. E ok. Agora nós podemos então voltar pra casa. E prosseguir finalmente com a história de Yoka Watch 2. Mas... Eu vou encerrar esse vídeo... Eu irei encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra todos que assistiram. Eu espero que vocês tenham gostado de mais episódios de Yoka Watch 2. Saque X-Factors. Eu estou amando. Fundo no meu coração. Gravar essa série pra vocês. Eu espero que o feedback seja tanto quanto o que eu estou amando gravá-la. Enfim. Muito obrigado por assistirem. No próximo episódio iremos continuar a história. E eu vejo vocês lá. Até o próximo episódio de Yoka Watch Psychic Spectors. E aí E aí E aí